Música Começa de manhã cedo a recolha de amostras para esta equipa de investigadores que percorre a Ria de Aveiro. São cerca de 75 quilómetros quadrados de um ecossistema único e frágil, onde inúmeras espécies, bivalves, crustáceos, peixes, aves, coisitam numa vasta área pontuada pelas salinas. Mas a laguna enfrenta uma série de ameaças. Alguns dos problemas mais comuns será o caso de eutrofização, portanto o excesso de carga de nutrientes nestes sistemas cestuarinos, com o efeito de poder provocar o volume de macroalgas e depois todas as condições de anóxia e de perda de qualidade ambiental dessas massas de água. E depois há uma série de compostos emergentes, como fármacos ou nanopartículas, portanto também são poluentes que porem causa a qualidade das massas de água. As alterações climáticas também comportam riscos significativos, alterando o volume, a temperatura e a acidez da água, enfraquecendo um ecossistema que é particularmente vulnerável. Os investigadores estão a apurar de que forma as espécies animais e vegetais mais presentes na ria reagem às alterações em curso. Se temos modelos que nos permitem fazer uma avaliação das alterações climáticas no futuro, podemos prever a evolução destas populações, se vão aumentar ou diminuir, ou se muito simplesmente vão desaparecer do sistema. Trata-se de um projeto científico que se estende a toda a União Europeia, integrando estudos em quatro lagunas. Cada uma delas representa uma realidade diversa, mas todas precisam de ser protegidas com urgência. Os dados biológicos são inseridos num sofisticado modelo computacional. Os investigadores criam mapas interativos para identificar também outros fatores que interferem na sustentabilidade, como o turismo, a indústria ou os hábitos agrícolas. É óbvio que há grandes incertezas, mas temos de salientar que estamos a inserir neste modelo virtual o mais elaborado conhecimento científico. Não se trata de ficção científica. A investigação passa pelo contacto com a população local. Os cientistas contam com a colaboração de caçadores e pescadores na recolha de informações que permitem destrinçar a realidade desta área, sobretudo os pontos mais vulneráveis. Damos-lhes mapas e pedimos que assinalem, com pontos e cores, as áreas da laguna que consideram estar a evoluir de forma positiva e as que se encontram ameaçadas. Para além de identificar as questões em jogo, temos a sua percepção geográfica. O trabalho conjunto dura há três anos. Nós temos mar, ria, portanto, zona lagunar, e depois temos estradas, há 29, há 1, não sei o que, ou seja, num alto espaço. Portanto, a riqueza cinegética está exatamente na parte da laguna. E é lá que nós encontramos exatamente, e temos procurado manter e sustentar o equilíbrio das coisas. Cada laguna é irrepetível. Se perdermos esta herança, perdemos um pouco de nós próprios.